Eu vou fingir que não vi, nem ouvir me dizer Se falar de você, eu quero mais é curtir Deitar e rolar, e se aventurar Não posso o tempo perder, ou deixar para depois O que agora eu posso e devo fazer Pode ser que um dia, esqueça, mas há de lembrar Vamos mais do que aproveitar Eu vou fingir que não vi, nem ouvir me dizer Se falar de você, eu quero mais é curtir Deitar e rolar, e se aventurar Não posso o tempo perder, ou deixar para depois O que agora eu posso e devo fazer Pode ser que um dia, esqueça, mas há de lembrar Vamos mais do que aproveitar Na 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 De você